A CIDADE NO BRASIL Esse bicho aqui já começou o golpe do helicóptero maluco, hein? Começou errado aqui já, hein? O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. O jogo é seu, né? Pra você que comprou os dois, o meu e o seu. Quando posso jogar, filha da puta. Ó pra isso aí. Eu sou um milhão do meu vídeo. Eu sou um milhão do meu vídeo. Eu sou um milhão do meu vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.